Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero falar sobre o Vale do Silício. Você já deve ter percebido que ultimamente o Vale do Silício está em tudo quanto é lugar. São reportagens na televisão, nas redes sociais, grupos indo fazer visitas nas empresas do Vale do Silício e tem dois temas que estão crescendo de uma forma vertiginosa no Vale do Silício. Um deles é chamado a jornada interior e o outro é chamado meditação. Esses dois temas estão correndo o mundo afora e virando uma verdadeira febre nos jovens empreendedores. Todo novo empreendedor hoje está buscando meios de aprender a meditar e também fazer a sua jornada interior. E é sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Primeiro, por que as pessoas estão em busca de uma jornada interior? E por que isso é tão forte lá no Vale do Silício? Bom, é uma coisa natural. O Vale do Silício é hoje o local onde surgem as maiores ideias, os produtos que estão transformando a humanidade. Então existe um foco muito grande sobre tudo aquilo que pode transformar o externo, tudo aquilo que pode transformar o mundo. Então as pessoas estão estudando muito, tudo fora delas. E isso cria um gap, cria uma distância muito grande sobre o mundo interior. Quanto mais eu estudo sobre partículas, quanto mais eu estudo sobre como funciona a parte genética, quanto mais eu estudo sobre robô, nanotecnologia, eu estou estudando sobre coisas. Mas eu não estou dedicando a minha atenção e energia para aprender sobre como eu funciono, como o que eu de fato sou, como eu participo dessa co-construção contínua do universo, o que o Maturana chamou de auto-poese, de auto-criação de nós mesmos e de tudo que existe no universo. Na medida que a gente foca muito para fora, nós não olhamos para dentro. Então se eu coloco toda a minha atenção, toda a minha energia em coisas fora de mim, começa a abrir um espaço, um buraco, um gap sobre o mundo e como as coisas acontecem dentro de mim. Hoje, lá, como o foco é bastante forte nas tecnologias, cria uma necessidade natural das pessoas de buscarem se compreender. Porque uma pessoa pode trabalhar muito, ter ideias incríveis, mas ainda assim não se sentir realizada. Então é natural que as pessoas que estão realizando grandes coisas no mundo, também queiram se sentir realizadas na mesma proporção do valor que elas estão agregando no mundo. É por isso que a jornada interior, principalmente lá, está ganhando tanta força. E o que é a jornada interior? Nada mais é do que a pessoa voltar a atenção e a energia dela para ela mesma. Aprender como ela funciona, quais são seus medos mais profundos, seus desejos mais profundos. Ir além da sua visão de mundo cultural, ir além da sua programação parental, que é a programação que nós temos dos nossos pais e até as programações epigenéticas de gerações anteriores. Ou seja, ir além da nossa programação parental e ir além dos nossos condicionamentos culturais. Isso significa fazer um mergulho em nós mesmos e descobrir qual é a nossa voz, descobrir qual é o nosso propósito, descobrir o que nós realmente desejamos fazer em nossas vidas, o que realmente queremos manifestar para nos sentirmos vivos, inteiros, plenos, momento a momento. E a meditação nada mais é que um mecanismo. Ou seja, é um dos elementos, é uma ferramenta para que você possa trazer de volta a sua atenção para você. No momento em que você medita, você traz a sua atenção, a sua energia para o momento presente, para o seu corpo, para a sua respiração, para aquilo que você está vivendo internamente. Na meditação, é como se fosse um treino. É mais ou menos assim, para você jogar futebol no final de semana muito bem, durante a semana você tem que praticar corrida, para ter fôlego e preparo cardiovascular para o futebol do final de semana. Então, se você durante a semana faz o seu treino de corrida, faz o seu treino de musculação, você naturalmente vai ter mais chances de jogar melhor no final de semana do que se você não fizesse isso. A meditação é esse treino. Então, a meditação é a corrida, a meditação é a musculação. Ao meditar, você aprende a trazer a sua atenção para o momento presente, você aprende a trazer a sua atenção para o seu campo de energia no aqui e agora, e isso abre as janelas para uma jornada interior, para você começar a descobrir um mundo incrível que existe em você, para você começar a perceber o seu campo vibracional, para você começar a perceber as trocas químicas acontecendo no seu corpo, para você começar a sentir e se apropriar da condição de estar conectado com tudo mais que existe. Na medida que você vai se aprofundando dentro de você, você vai descobrindo uma nova forma de viver. E isso é tão fascinante e tão incrível quanto descobrir novas tecnologias que podem transformar o planeta. Aqui, a ideia é fazer essa integração. Então, por que no Vale do Silício isso está tão em voga? Porque lá, naturalmente, como há um grande foco na construção de novas tecnologias, um grande foco para transformar o mundo exterior, abre um espaço e a necessidade de também se conhecer sobre o mundo interior para que as pessoas possam se sentir realizadas. E como está naturalmente, na moda, principalmente no Vale do Silício, esses dois temas, isso vem ganhando o mundo afora bastante repercussão. Nunca se falou tanto em meditação no Ocidente quanto agora. Por quê? Porque o MIT está investindo fortemente em mindfulness, em meditação. Você vai para os principais polos de tecnologia do Vale do Silício e estão investindo em mindfulness, em meditação nos colaboradores. Então, se as pessoas que estão fazendo isso e estão tendo resultados incríveis, é natural que as pessoas olham para os resultados que elas estão tendo e falam eu também quero ter esse tipo de resultado ao mesmo tempo que faço uma diferença no mundo. Qual o caminho? O caminho é meditação e jornada interior. Isso é um pouquinho também do trabalho que realizamos aqui na Norte com os executivos que nós atendemos. Nesses últimos 20 anos, basicamente, o que nós temos assessorado de diretores, presidentes, empresários, empreendedores, gestores das organizações, é começar a olhar um pouco mais para as suas jornadas interiores, se aprenderem a meditar, em abrirem novos campos de criatividade dentro de si mesmos. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, um novo tema. Lembre-se, se você conhece alguém que possa se interessar pelo conteúdo, compartilha. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal e, assim, vamos juntos nessa jornada de autodesenvolvimento contínuo. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau.